E aí, Psyte, é nóis no show da Alexia. O som da Alexia vai dar pagode. It's amazing! E aí, Psyte, é nóis no show da Alexia. E aí, Psyte, é nóis no show da Alexia. E aí, Psyte, é nóis no show da Alexia. É nóis no show da Alexia. É nóis no show da Alexia.